Olá amigos da Escola de Salgado, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje é um vídeo rápido pessoal, hoje é um vídeo de como derreter e colorir fondant para você fazer seus eclairs, fazer suas bombas e também usar na sua confeitaria. É um vídeo rápido, mais prático e vai ajudar você muito na sua confeitaria e na hora de você finalizar suas sobremesas, ok? Então vamos lá pessoal, logo após a nossa vinheta eu vou estar mostrando aí como se faz aí esse preparo. Bom pessoal, vamos falar sobre o fondant. Fondant existe de várias marcas, mas eu gosto de usar esse daqui. O fondant é... porque o fondant quanto mais clarinho ele for, a qualidade dele é melhor, né? Esse fondant aqui que eu utilizo, para cada 500 gramas de fondant, nós vamos utilizar aí 20 ml de água para poder aí diluir ele. E como se faz a diluição? Você vai colocar em banho-maria e vai colocar sua água e vai diluí-lo, entendeu? O fondant branco, do jeito que ele está aqui, você só vai derreter ele. Você pode estar colocando ele em pães doces, em bolos, biscoitos, roscas. Ele dá um excelente acabamento e uma visão profissional aí do seu produto aí. Então, vale a pena você aprender e trabalhar com esse tipo de ingrediente, porque ele acrescenta muito aí no seu produto final. Agora vamos lá ao modo de preparo desse fondant. Para quem não sabe, né, pessoal? É bem facinho, mas vale mostrar o modo correto para você não pecar aí na hora de derreter o seu fondant. Olha, é bem pouquinha água. Eu tenho aqui meio quilo de fondant. Eu vou estar colocando ele na minha panelinha. Vou dar uma grudada mesmo. E vou colocar a minha água. Olha, bem pouquinha água. Se você colocar muita água, ele vai ficar muito ralo e aí não vai cobrir o seu doce, o seu biscoito. Olha, você vai colocar dentro de uma panela já com água e o fogo ligado, né? Você vai colocar em banho-maria. E com muita calma, você vai, não precisa ficar mexendo toda hora não, porque ele em banho-maria, ele não corre o risco de queimar. Você não pode esquecer o seu fondant aqui. Por quê? O que acontece? Se ele aquecer demais, ele vai escurecer. Aí a qualidade do seu fondant vai embora, né? O fondant tem que ser bem clarinho, porque até na hora de você colorir ele, dá uma qualidade maior quando ele é clarinho assim. Olha, então você vai deixando a sua água esquentar. Quando ela começar a borbulhar, você vê que tem aquelas bolinhas. Mas embaixo você pode desligar o fogo e aí só com o calor da água você vai derreter o seu fondant, entendeu? Com calma mesmo, você vai fazendo, vai mexendo ele, que ele vai amolecendo e você vai conseguir derreter o seu fondant. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, tá aí pessoal. Olha, o nosso fondant já derreteu completamente, olha. E aí se você fosse usar ele só assim, branquinho assim, ele já está pronto para você colocar nos seus pães e aí etc e tais. Mas como eu vou colorir, eu vou estar colocando ele aqui em vasilhinhas separadas. E lembrando para você que o fondant, pessoal, ele pega a cor muito fácil. Eu coloquei um violeta aqui, mas coloquei um pouquinho a mais e aí ele já ficou bem forte, pessoal. Quando você for colocar, pega só uma pontinha para você colorir aí o seu fondant. E aí você vai chegando a cor bem devagarzinho, porque ele pega muita cor, entendeu? Olha, ficou bem forte esse violeta aqui, entendeu? Mas você vê o pouquinho de corante que eu botei. Esse corante que eu estou usando é corante para bolos, tá? Corante em gel para bolos, que você pode colorir. O seu fondant, no caso aqui eu estou colocando um violeta e um verde aqui, mas aí você pode variar aí de acordo com a sua criatividade, colocando cores diversas e enfeitar aí os seus biscoitos, as suas roscas, os seus donuts. Também fica lindo os donuts coloridos com o fondant aí colorido. Depois que você colorir o seu fondant, você tem que deixar ele dentro do banho-maria, porque senão ele endurece. Se ele endurecer, não dá para trabalhar. Olha o que eu fiz. Eu peguei um tabuleiro, coloquei com bastante água e coloquei em cima do fogo. Assim, os meus fondants vão ficar assim no ponto para que eu possa usá-los, ok? Esse é o modo de você usar o seu fondant. Está aí alguns trabalhos finalizados com esse tipo de fondant. Olha, depois que você deixa ele secar, ele faz essa crosta aí de açúcar em cima e fica bonito aí, maravilhoso, os seus doces, no caso dessas eclésias aí, no ponto de venda. Está aí mais esse vídeo aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Um abraço para todos e até mais! Um abraço para todos e até mais!